Bem, eu acho que não dá para separar essa cena do rock'n'roll dos anos 80 no Brasil com o contexto político-social da época. Então, a década de 1980, eu acho que é a grande década no Brasil em vários setores ligados à arte. Toda a década de 1980 foi uma década de ascensão do movimento social, onde as forças progressistas, de alguma forma, caminhavam para aquilo que poderia ter sido uma revolução democrática. Nesse contexto que o rock'n'roll tem o seu boom, aquilo que se chamava de rock'n'roll na época. O chamado rock'n'roll, na verdade, não era uma coisa homogênea, muito pelo contrário. Você tinha várias correntes e nós fazíamos parte de uma corrente, o punk rock, um certo descontentamento com o rock top, de grande mercado e a falta de perspectiva de grandes camadas da classe trabalhadora na Inglaterra. Essa mistura explosiva vai dar o punk rock. Aqui no Brasil caíram como uma bomba, principalmente para nós, que éramos o ABC. Então, período de questionamento da ditadura militar, das grandes greves dos metalúrgicos. Quando eu era garoto, eu estudava em São Bernardo, matava aula para ir ver greve. Então, levei bomba de gás, não sei o quê. De alguma forma, o pessoal do ABC, de São Paulo também, da periferia de São Paulo, se identifica com esse movimento que é musical, mas também, ao mesmo tempo, é um movimento de contestação social. O Centro Cultural não pôde ficar alheio do movimento geral que aconteceu nos anos 80, em que as bandas de rock começam a ter espaço na mídia e tal. Em São Paulo, existe uma certa carência de espaços, seja público ou privado, para shows. E, obviamente, o Centro Cultural se tornou uma certa referência para as bandas, principalmente para as bandas, vamos dizer assim, pequenas ou médias. Tocar nesse palco é uma coisa muito legal. É gostoso tocar aqui. A impressão que eu tive tocando aqui é que você não está fazendo um show, é que você está fazendo um ensaio. Como não tem aquele distanciamento público e plateia, você está cercado por todos os lados. Então, é como se eu estivesse, eu me senti assim, como se eu estivesse numa garagem grande, com um monte de amigos tocando e fazendo bagunça. Então, é como se eu estivesse, eu me senti assim, como se eu estivesse, eu me senti assim, como se eu estivesse. O que você está fazendo um ensaio?